Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Física. Eu sou o professor Edson Fabrício, sou professor da 27ª Coordenadoria de Educação da CEDUC Rio Grande do Sul. Então nós vamos ver a aula de ondulatória 4, onde nós vamos tratar da reflexão da luz e espelhos planos. É muito importante nós tratarmos essa questão dos espelhos planos para a nossa compreensão maior sobre a questão da ótica geométrica. Então, vamos para uma pequena revisão da aula passada. Nós falamos sobre as cores, cores primárias, cores secundárias. As primárias, o verde, o vermelho e o azul. O verde e o vermelho vão formar o amarelo. O vermelho e o azul vão formar o magenta. O verde e o azul vão formar o ciano. Essas cores misturadas formam a cor branca. Isso nas aditivas, quando eu tenho cores formadas por luz. Quando as cores são formadas por tinta, é subtrativas, elas acabam misturando, ficando escuras, ficando preto. Certo? Então é bom a gente saber a diferença, certo? Anota isso. Pega um caderninho, cadê o bloquinho? Anota tudo ali para a gente não perder nada, que hoje a aula está demais. Viu? Anota aí que vocês vão gostar. A cor de um corpo, na reflexão. Nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre a cor da camiseta azul, verde, amarela. Então as cores das coisas, né? As cores de uma camiseta, do quadro branco. Esse quadro, ele vai ser branco, porque ele reflete toda a luz que está no estúdio. Então a luz que ele recebe é branca. Então ele vai refletir todas as cores que ele tem. Reflete o branco, certo? Então, se o quadro fosse azul, ele receberia a luz branca, né? E refletiria o azul. Então vocês veriam o quadro azul. O quadro verde, ele receberia a luz branca, refletiria o verde e absorveria o restante. Então aqui na tela tem os objetos azuis, vermelhos, objeto branco, objeto preto. É o objeto azul, ele recebe todas as cores e reflete a luz azul. O objeto vermelho, ele recebe todas as cores, recebe a luz branca, né? Só que ela é policromática, ela tem várias cores que formam o branco. Então recebe a luz branca, mas reflete o vermelho, ele absorve o restante das cores. O objeto branco absorve e reflete todas as cores. Aqui, nesse caso do exemplo, ele está recebendo luz vermelha e reflete luz vermelha, né? Porque ele vai acabar recebendo apenas a luz vermelha. Então ele vai parecer que é vermelho. E o objeto preto, como uma camiseta preta, absorve. Tem um processo de absorção, onde ele não devolve as cores e a luz que ele recebe. Ou devolve parcialmente, né? Então ele acaba absorvendo essas cores. E não reflete, então, se você vai ver o objeto da cor preta. Ok? Como nós já vimos na aula passada, nós vimos os princípios da ótica geométrica. É impressionante como, quando a gente faz um exercício do primeiro princípio, o princípio da propagação retilínea da luz, nós temos um objeto chamado câmera escura. E esse objeto está aqui exemplificado na imagem. A imagem, ela se forma de cabeça para baixo, se passar a luz por um objeto, por um buraquinho, por um orifício pequeno. Por quê? Porque a luz se propaga em linha reta. Em cima aqui, você vai ver se formando em linha reta aqui embaixo, e embaixo se formando aqui em cima em linha reta. Nós podemos comparar com o nosso olho, com o olho humano. Todas as imagens que se formam no nosso olho, se formam de cabeça para baixo, lá atrás na retina. Só que nós conseguimos decodificar isso, né? E o cérebro faz esse trabalho de inverter as imagens, porque a formação retilínea das imagens, né? Faz com que as imagens se formem de cabeça para baixo na nossa retina. Então, é bem interessante, porque isso funciona também assim em equipamentos como máquinas fotográficas, né? Então, quando a onda está se propagando e você faz ela entrar por um orifício de uma câmera escura, ela vai se formar de cabeça para baixo. Então, esse é o primeiro princípio da ótica geométrica, que diz que a propagação da luz é retilínea. Importante dizer que o meio dessa propagação tem que ser homogêneo, certo? E transparente, ou seja, a luz, se ela passar de um meio para o outro, ela vai desviar. E isso acontece no processo da refração. Mas nós estamos falando no meio homogêneo, certo? Outro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? Os raios de luz, o caminho que ele segue, né? Depende do sentido da propagação. Vai, né? Se a luz passou incidindo, a luz que vai refletir vai seguir o mesmo caminho. Então, se eu estou vendo alguma coisa no espelho, o que está sendo visto, né? Está no campo de visão de quem está vendo. Então, esse é o princípio da propagação da... É o princípio da reversibilidade da luz. E o terceiro princípio da independência dos raios de luz. Os raios de luz, eles podem se cruzar, mas eles não interagem. Porque eles não são, na verdade, partículas que se interagem. Se tratarmos a luz como onda ou como partícula, elas não vão interagir de nenhuma forma, certo? Então, esse é um princípio de independência dos raios de luz. Quando eles se cruzam, eles não interagem um com o outro, certo? Então, fótons não vão interagir, certo? Então, isso acaba com o nosso conhecimento lá, através do filme, né? Os sabres de luz, eles, se fossem feitos de luz mesmo, a luz que a gente conhece, não teria essa interação que existe. Então, é algo muito mais da ficção e não é da realidade. Claro que existem estudos que, em temperaturas próximas a zero Kelvin, já tem pesquisadores estudando interações de luz em ambientes diferentes do ambiente que a gente está acostumado. Com temperaturas da CNTPs, né? Condições naturais de temperatura e pressão. Então, nas CNTPs funciona de uma forma, mas talvez perto do zero Kelvin lá, funciona um pouco diferente. E funciona realmente um pouco diferente. Pode haver alguma interação, né? Não entre fótons, mas pode acontecer algum tipo de interação que a gente ainda está pesquisando. Mas o sabre de luz, ele, na verdade, vai de encontro, vai contra o nosso terceiro princípio, que é da interdependência dos raios luminosos. Dois holofotes lá que se cruzam, não vão interagir um com o outro. Certo? Então, esse é o fim da revisão. Nós vimos ela muito mais detalhada na aula passada, certo? De ondulatória 3. Dá uma revisadinha lá, olha no YouTube, na TV CEDUC, vai estar lá a aulinha para vocês revisarem. Então, a reflexão da luz, né? Quando a gente trata da reflexão da luz, nós temos que entender o que é a imagem, né? A imagem, como ela é caracterizada, quais são as características da imagem. Uma imagem, ela pode ser real e ela pode ser virtual. Qual é a diferença da imagem real para a imagem virtual? A imagem real, ela é formada pelos raios de luz, né? Então, os próprios raios de luz formam a imagem. Ela é muito mais, digamos que a imagem real, não é tão comum a gente notar quanto a imagem virtual, certo? Porque, por exemplo, um espelho. Está no espelho lá, te arrumando, né? Antes de sair de casa, ou vai no espelho, pentear o cabelo, né? Vai se arrumar, as meninas passam a maquiagem, enfim. E esse espelho, ele vai te mostrar uma imagem virtual. Vai te mostrar uma imagem virtual. E qual é a diferença da imagem real para a imagem virtual? Primeiro, a imagem real é sempre invertida, certo? O que no espelho não acontece. No espelho, tua imagem, ela é direita, que a gente chama. A imagem direita, ela é em pé, invertida de cabeça para baixo, certo? Os raios, a imagem real é formada pelos próprios raios de luz. E a imagem dentro do espelho não tem como ser formada, no espelho plano, pelo menos, pelos próprios raios de luz, porque se forma dentro do espelho, então você tem que prolongar esses raios. Eu já vou explicar como se faz isso. A gente já vai ver essa diferença. E a imagem real, ela pode ser projetada. E a imagem virtual já não pode ser projetada. Essas são as diferenças entre as duas imagens real e imagem virtual. Certo? Então, vamos pegar mais uns exemplos, certo? De imagem real e virtual. A imagem real é formada pelos próprios raios de luz. Então, nós temos aqui uma imagem real, formada dentro da nossa retina, o exemplo que eu dei para vocês. Então, aqui, nós temos uma imagem formada com os próprios raios de luz que refletem aqui na árvore e incidem no cristalino e se formam na retina do olho. A retina é aqui atrás, é onde se forma a imagem dos nossos olhos. Certo? E aqui, numa máquina fotográfica também, a imagem é real. A imagem real, ela pode ser projetada. A imagem real pode ser projetada. Certo? Então, aqui, uma imagem real, certo? Ela sempre vai ser invertida. Pode ver, está de cabeça para baixo, está de cabeça para baixo e está de cabeça para baixo. Anota isso. Imagem real sempre pode ser invertida. Então, a imagem invertida é real. E a imagem virtual, é a imagem virtual formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então, primeiramente, nós temos que ver o que são esses raios refletidos. Nós já vimos na reflexão que nós temos os raios incidentes e os raios refletidos. Então, os raios refletidos, é quando uma imagem, por exemplo, está incidindo sobre o espelho, incidindo sobre o objeto, está vendo aqui a imagem chegando no espelho, incidindo, e refletindo para o olho da pessoa. E aqui, eu tenho um espelho plano. Certo? Então, essa imagem que está incidindo, ela reflete o prolongamento dessa reflexão, vai formar a imagem aqui, a virtual. Quando ela é formada por, olha só, ela incide aqui e reflete aqui. Então, quando ela é formada pelo prolongamento, aqui também, eu vou pegar a parte de baixo, ela vem aqui e reflete aqui. Quando ela é formada pelo prolongamento dos raios que refletiram, ela é chamada de imagem virtual. E ela é direita, ela fica em pé. Então, o que é uma imagem direita? É uma imagem que está em pé, a imagem que está de ponta cabeça, é uma imagem invertida. Pode se chamar de direta também, direita ou direta. As duas denominações servem. Certo? Aqui é um espelho que não é plano, um espelho côncavo, certo? Formando uma imagem virtual e direita. Certo? Aqui na imagem que vocês estão vendo. Então, anotem aí. Virtual formada pelo prolongamento dos raios refletidos. É bom a gente falar sobre o tipo de imagem. O que é uma imagem real? O que é uma imagem virtual? Agora você já sabe. Nós vamos agora ver mais um pouquinho sobre reflexão. O que ele é, né? É o fenômeno que ocorre quando a luz, ao incendio em uma superfície, retorna ao meio onde estava se propagando. Sem mudar as características de velocidade, comprimento de onda e frequência, obviamente. Certo? Frequência não muda nunca, né? Nesses sentidos, nem na refração e nem na reflexão. Certo? E na reflexão, velocidade e comprimento de onda também não mudam. Certo? Nós temos dois tipos de reflexão. A regular e a difusa. Nas duas, o primeiro princípio da ótica geométrica é mantido. Nas duas, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido, eles são mantidos. Então, a lei da reflexão, na verdade, eu falei da ótica geométrica, mas é a primeira lei da reflexão. A primeira lei da reflexão diz que o ângulo incidente e o ângulo do raio refletido, eles são iguais. Mesmo se a reflexão for num espelho, que a gente chama de reflexão regular, ou se a reflexão for em uma superfície que não é regular, uma superfície difusa. Mas, mesmo assim, nós vamos ter a primeira lei da reflexão respeitada. Certo? Então, na verdade, nós temos a primeira lei que nos diz o seguinte, os raios incidentes refletidos são coplanares. Isso vai acontecer tanto na reflexão regular ou na reflexão difusa. Apesar de ter toda essa bagunça de superfície, vai se manter a primeira lei. E a segunda lei vai se manter? O ângulo incidente é sempre igual ao refletido em relação à normal. Então, essas duas leis vão se manter tanto numa quanto na outra. O ângulo incidente é sempre igual ao refletido em relação à normal. O que isso significa? Significa que se incidir um raio de luz aqui, ele vai formar um ângulo com a normal, que forma 90 graus com a superfície. Perdeu as outras leis, não lembra o que é a normal. Normal é uma reta que forma 90 graus com a superfície que pode ser um espelho, no caso, superfície refletora. Então, o raio incidente forma um ângulo com a normal, o θI, que é θincidente, θ seria o símbolo de um ângulo e o refletido forma o mesmo ângulo, tem que ser o mesmo valor. Então, raio refletido, θR de θ refletido, certo? Então, reforçando, aqui nós temos a superfície, certo? Aqui nós temos a normal, uma reta aqui que vai formar 90 graus com a superfície, o raio refletido e o raio, desculpa, o raio incidente, incidente que forma um ângulo I de incidente. E o raio refletido, R' aqui, que forma um ângulo R refletido e o I é igual a R, certo? Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Nós vamos no experimento virtual e depois um prático, que vai mostrar um pouco sobre o laboratório virtual. Aqui eu deixei um leitor de QR Code, esse laboratório virtual está na internet, então quem quiser ler aqui na telinha com o seu celular, o leitor de QR Code pode acessar o laboratório virtual. Então, nós vamos para o computador e também para um experimento prático também, certo? Então, vamos lá. Ok. Nesse experimento do computador, nós vamos demonstrar aqui esses ângulos de reflexão e incidência, se eles formam o mesmo ângulo mesmo, um raio aqui de forma totalmente virtual. Nós temos um espelho plano, formando zero graus com a superfície, com o chão, ou seja, paralelo ao chão, ao solo, e nós temos um raio de luz metido por um laser. Então, eu vou aumentar... Aqui nós temos a normal. A normal está cortando, bem aqui, a superfície em 90 graus. Nós temos aqui 90 graus com a superfície. Então, se nós mudarmos o ângulo, aumentarmos o ângulo com a normal, o laser aqui, incidente, aumentou o ângulo com a normal, cada tracinho aqui azul e cinza for 5 graus, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou contar 8 aqui e vou colocar aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cabe nesse cinza ali, o próximo. Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência e agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode contar quantos espaços eu tenho desse lado e desse. Pode ver que é o mesmo espaço entre o ângulo incidente e a reta normal e o ângulo refletido e a reta normal, que é esse tracinho que está aqui, certo? Então, se eu inverter aqui e mexer no espelho, eu vou continuar tendo a segunda lei da reflexão ali, sendo obedecida e elas têm que estar no mesmo plano, né? Então, obedecem a primeira e a segunda lei da reflexão, certo? Isso será que acontece na prática ou é só no computador? Vamos ver aqui na prática, tem um experimento prático, nós vamos fazer para ver se isso acontece na prática, certo? Venham comigo. Nesse experimento, eu tenho um feixe de laser que vai incidir sobre o espelho. O espelhinho está aqui. Então, esse feixe de laser aqui vai incidir aqui. A normal está formando 90 graus com a superfície. A superfície vai ser simulada por essa linha aqui, certo? E por esse espelho. Então, o espelho vai ficar sobre essa linha. Talvez eu tenha que ficar segurando aqui para refletir bem na tela, mas vamos lá, vamos fazer o experimento. Eu vou ligar esse feixe de laser. Está ligado. Então, ele está formando, né? 10, 20, 30 graus com a superfície e aqui está formando 60 graus com a normal, certo? Então, a gente tem que cuidar. Por exemplo, se eu tiver um exercício e ele está me dizendo que ele forma 30 graus com a superfície. E ele pode perguntar, o raio incidente forma 30 graus com a superfície. Quantos graus com a superfície... Quantos graus o raio refletido está formando com a normal? Então, pode fazer esse tipo de pergunta. Qual seria a resposta, né? Se eu tenho 30 graus com a superfície, o incidente está formando 60 graus para formar os 90. Quer dizer que o refletido não pode estar formando 30 graus com a normal. Está formando os mesmos 60 graus com a normal que está formando o incidente. Então, a gente tem que cuidar esses detalhes. Se o ângulo que o exercício está tratando é o ângulo com a superfície ou é o ângulo com a normal? Normalmente, eles pedem para o aluno responder, o candidato da prova responder o ângulo com a normal. Mas eles te dão o ângulo com a superfície. Então, fiquem atentos com isso, certo? Tanto para a reflexão quanto para a próxima, que é a refração. Certo? Então, agora nós vamos para o experimento aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o raio de luz. Vou só inclinar um pouquinho aqui o espelho para ver se dá para enxergar que ele também reflete aqui no 30, certo? Então, se eu soltar aqui, ele fica um pouquinho mais fraquinho, mas dá para mostrar também que aqui o ângulo, e se eu mudar esse ângulo aqui, certo? Se eu mudar aqui, formando 60 graus com a normal, formando, na verdade, 60 graus com a superfície e 30 graus com a normal, eu também tenho aqui os mesmos 30 graus com a normal e 60 com a superfície. Daqui até a superfície, 60. Daqui até a normal, 60. 70, 80, 90, 10, 20, 30, 30 graus, certo? É importante vocês se darem conta disso, que o ângulo entre a normal e o raio incidente e o refletido tem uma diferença do ângulo entre os raios incidente e refletido com a superfície, diferença sempre em torno dos 90 graus. Ok, gente? Então, vamos para a tela que nós vamos ver, avançar um pouquinho aqui no nosso conteúdo, certo? Agora nós vamos ver o conteúdo de espelhos planos, certo? Espelhos planos, eles são determinados uma superfície por uma superfície regular e eles têm uma simbologia. O símbolo do espelho plano é essa linha aqui com essas franjinhas aqui para trás, onde a parte que tem as franjinhas é a superfície opaca, parte de trás do espelho, e o outro lado é a superfície refletora, é onde está refletindo, certo, gente? Então, agora nós vamos ver essa parte da superfície refletora, certo? E nós vamos só dar uma pequena pausinha para tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e em segundinhos a gente está de volta, tá bom? Aguarde um pouquinho que nós já voltamos. Certo, gente? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Então, voltamos agora para mais um pouquinho sobre espelhos planos, para a continuidade desse conteúdo, certo? Então, vamos lá. Uma imagem no espelho plano, como ele é demonstrado aqui, essa parte é o objeto, da esquerda é o objeto, que é uma letra R, e a parte da direita é a imagem, a letra R, só que ela está invertida horizontalmente, ela está simétrica à outra. As dimensões são parecidas, são iguais, na verdade, e as distâncias entre a imagem, o objeto e o espelho, entre o objeto, o espelho, a imagem e o espelho, são idênticas, certo? Essa é uma característica de uma imagem no espelho plano. Então, se você vê aqui, se você se vê no espelho, você está vendo a sua imagem e ela está invertida horizontalmente. Então, no espelho, você vê tudo que está escrito, você vê escrito ao contrário. Então, se você perceber, começar a olhar isso no espelho, vocês vão ver, vão notar essa diferença, certo? Então, tem gente que nem se dá conta, se deu conta disso, mas é assim mesmo. Então, se você levantar um braço, você vai ver o braço invertido, então, tudo vai ser ao contrário, vai estar de frente para ti mesmo. Então, é tudo, a simetria tem que ser respeitada. Então, que tipo de imagem se forma num espelho plano? Independente das distâncias, diferente de outros espelhos, o espelho plano, os outros espelhos que eu falo são os espelhos côncavos e convexos, que nós vamos ver nas próximas aulas. Diferente desses espelhos, os espelhos planos, eles formam uma imagem sempre, virtual, igual, não aumenta, ou seja, a imagem não aumenta em relação ao objeto, e simétrica, que a gente chama de enantiomorfismo. Uma imagem simétrica é como se suas mãos fossem idênticas. Então, você não consegue colocar, colocando uma mão sobre a outra, sobrepor os polegares, por exemplo. Então, elas são simétricas. Ou seja, minhas mãos são iguais, minhas mãos são iguais, tem cinco dedos, as duas, tudo bem, são bem parecidas realmente. Mas, não consegue colocá-las assim, sobrepostas, só tu virando elas. Ou seja, estão uma de frente para a outra, como se fosse uma imagem de espelho. Então, aqui, teu polegar está de um lado, aqui do outro, tanto que se tu colocar os dois de frente, assim, tu não consegue sobrepor eles. Então, a imagem do espelho plano é sempre assim. Certo? E, importante frisar aqui, a distância da imagem até o objeto vai ser sempre a distância do objeto, a imagem até o espelho vai ser sempre a distância do objeto até o espelho. Certo? Então, uma imagem virtual, se lembram bem da imagem virtual, eu falei com vocês há pouco, em um slide anterior, que a imagem virtual é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ou seja, pegar essa imagem aqui, nós temos um raio de luz que vai até o espelho e reflete. E a gente prolonga eles até chegar aqui na imagem. Certo? Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Ou seja, essa imagem que é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, que é uma imagem direita, está em pé, é uma imagem virtual. Certo? Então, é uma imagem virtual. No aumento, aumentou quanto? Nada. O espelho, o espelho que é plano, ele não aumenta. Se o espelho aumentou ou diminuiu a imagem, então ele não é plano. O espelho de maquiagem deixa o rosto maior, não é plano. O espelho do carro deixa os veículos menores, não é plano. O espelho de segurança lá deixa uma imagem bem pequenininha, é uma esfera metálica lá, não é plano. Certo? Então, espelhos planos são aqueles que a gente se vê normalmente, que tem no banheiro, é o espelho que tem na penteadeira, são espelhos planos, a não ser que eles sejam modificados para aumentar ou diminuir a imagem. Então, esses espelhos que aumentam e diminuem a imagem são espelhos diferentes, são esféricos, não são planos. E a simetria? Então, sempre vai ser imagem virtual igual e simétrica. É importante a gente saber as denominações da imagem, porque entre vários espelhos vão ter as suas características de imagem, dependendo de como eles são formados. Certo? Então, aqui é um dos motivos da palavra ambulância na frente do veículo de resgate, enfim, o SAMU e outras ambulâncias, ter escrito a frente ao contrário. Eles são escritos de trás para frente, ambulância, mas não escreve assim da esquerda para a direita, escreve da direita para a esquerda. Por quê? Simplesmente para facilitar agilizar a leitura. Claro que ambulâncias têm sinais sonoros, ambulâncias têm a sirene luminosa, têm o giroflex, têm a sirene sonora, têm... Mas, numa emergência, a gente não pode correr risco de que alguém não entenda que é uma ambulância. Então, mais uma forma de mostrar, ó, estou aqui. Então, se o motorista olha pelo espelho plano do retrovisor dele e ele vê ambulância escrita certinho da esquerda para a direita, por quê? Da esquerda para a direita é escrito na forma que o cérebro interpreta mais rapidamente. Então, quando está escrito invertido na ambulância e o motorista olha pelo espelho, né, então ele está vendo escrito certinho, né, se eu olhar para trás, você vai ver escrito torto, vai ver escrito de trás para frente, mas se eu olhar pelo espelho, vai ver escrito corretamente. Isso agiliza, né, o processo de dar espaço para esse veículo. Então, é por isso. Olhem agora as ambulâncias que vocês vão ver, né, em carros de emergência também outros, tem essa condição, certo? O campo visual, campo visual no espelho é o que que tu consegues enxergar olhando para o espelho. Quais pontos são, né, estão dentro desse campo visual quando você olha para o espelho? Um exemplo aqui, tem o desenho na tela e mostra aqui o objeto, a imagem dele e o espelho. Agora, onde esse objeto será visível? Né, esse objeto conseguirá se enxergar, se for alguém que esteja ali sobre o objeto, onde ele será visível? Será visível aqui. Ah, mas como é que eu faço esse objeto, né? Como é que eu consigo notar isso? Isso é importante que vocês tenham, né, a noção de como se faz, porque faz parte do processo de reflexão em espelhos planos. Então, deixa eu pegar a caneta aqui, mostrar no quadro para vocês como que eu faço esse processo. O objeto, eu tenho um espelho aqui, certo? Eu tenho um espelho plano, né, e eu tenho um objeto aqui. Mas o espelho está aqui, então eu tenho que, eu tenho, na verdade, um objeto aqui, tá? O refletor está desse lado, a parte refletora está do lado esquerdo e a parte opaca está do lado direito. Então, eu tenho que fazer um complemento aqui do espelho, ver a distância que ele está, o objeto, aqui é o objeto, certo? A distância do objeto, a distância do objeto vai ser X, então, eu tenho aqui a distância, né, que vai ter X também da imagem, então, essa distância aqui da imagem, né, então, essa distância vai ser igual a essa, se eu posso chamar aqui de X e X, porque são distâncias iguais, pode ser X e Y, sendo que Y é igual a X, e determinar que aqui termina o espelho, aqui começa o espelho, então, eu faço uma linha aqui, uma linha que era para ser reta, né, mas agora o professor vai fazer retinho, aqui, certo? E uma linha no início, na origem da imagem aqui, até a parte fora do espelho, então, esse aqui é o campo de visão, o campo de visão, sendo que quem estiver nesse ponto aqui, vai conseguir enxergar esse objeto através do espelho, vai conseguir enxergar a imagem, o objeto através da sua imagem no espelho, então, é como eu faço, eu tenho que prolongar o espelho para fazer esse campo de visão, é uma questão que pode cair aí no Enem, uma questão simples que a gente não pode perder de acertar uma questão dessa, por favor, certo, gente? Vamos olhar no laboratório virtual, como é que funciona esse campo de visão de forma virtual, depois a gente vai na aplicação ali do carro e do ponto cego, vamos para o computador então. Peço que me acompanhe a câmera aqui para o computador para a gente fazer a simulação virtual. Então, aqui, eu mostro para vocês como é que funciona. Nós temos aqui um objeto, um objeto aqui, eu posso colocar em qualquer lugar, certo? A imagem dele vai se formar, por exemplo, se eu colocar aqui, a imagem dele vai se formar a mesma distância do espelho, só que dentro do espelho, certo? Então, aqui eu faria o prolongamento, eu teria a parte de cima aqui e eu teria a parte de baixo, embaixo do espelho, passando aqui por ele até chegar aqui. Então, o campo, até chegar aqui, essa pessoa que está sentada, o campo de visão, essa pessoa está vendo a imagem dentro do espelho, está vendo esse objeto através da sua imagem. Agora, se essa pessoa estiver sentada aqui, por exemplo, ela não consegue enxergar esse objeto. esse aqui é o chamado ponto cego da visão do objeto. Então, se for, por exemplo, um carro, isso acontece e é muito perigoso, porque muitas vezes tem veículos menores que entram exatamente no ponto cego, onde não é visível a reflexão, não é visível a imagem daquele objeto. Aquele objeto refletindo não forma imagem dentro do espelho. então, o motorista, ele pode não ver uma moto, olhando pelo retrovisor, ele pode não ver um carro que está muito próximo a ele, porque estaria no ponto cego. Um exemplo aqui, ele está dirigindo e está aqui o carro, está aqui o veículo. Então, ele olha para esse espelho aqui, espelho que está aqui, ele não enxerga esse espelho aqui. Mesmo que o espelho pode estar aqui, certo? Ele não vai enxergar, só se ele inclinar um pouco a cabeça dele, ele conseguirá enxergar essa moto, esse carro, enfim. Então, é importante, às vezes, dirigir, não confiar apenas no espelho. Quem está dirigindo tem que olhar um pouquinho para o lado, de vez em quando, rapidamente, para ver se o ponto cego está eliminado. Ou arrumar o espelho direitinho antes de dirigir, porque isso pode causar um acidente grave, e até mesmo com risco de morte, principalmente quando se trata do envolvimento de motociclistas e ciclistas também. Então, a gente tem que cuidar muito isso, que a física nos ajuda a entender que cuidar do trânsito, dirigir bem é cuidar dos outros. Então, a gente tem que se cuidar, obviamente, para não ter uma avaria, mas, principalmente, pela vida. Ok, gente? Recado dado aí, importante para a gente entender essa parte aí. Outra questão que a gente vai ver, aproveitar que estou no computador, é a questão de quando nós temos espelhos, que eles estão em abertura, então, em ângulo. Dois espelhos, por exemplo, com abertura em graus, eles formam várias imagens, certo? Eu posso formar duas imagens, três imagens, quatro imagens, enfim, eu posso formar várias imagens, simplesmente com dois espelhos, um ângulo de abertura entre eles. Então, aqui eu tenho um experimento que diz o seguinte, mostra o seguinte, esse objeto é colocado aqui e dependendo da abertura e distância dele, em ângulo aqui que eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 55 graus, eu vou aumentar aqui para 60 graus, por exemplo, aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco imagens formadas, isso aqui é um espelho, essa linha aqui vertical é um espelho e essa linha aqui diagonal seria outro espelho e esse seria o ângulo entre eles. Então, esse ângulo aqui entre espelhos vai formar uma quantidade X de imagens. então, se eu aumentar ou diminuir o valor desse ângulo, eu vou aumentar o valor do ângulo, eu vou diminuindo a quantidade de imagens. Se eu diminuir o valor do ângulo, eu vou aumentando a quantidade de imagens. Então, a quantidade mais vai aumentando. Mas quantas imagens eu tenho nessa abertura aqui desse ângulo? Depende do ângulo, depende da posição aqui também, se eu estiver bem centralizado, mas depende do ângulo que você vai ter aqui. Eu já falo qual é a fórmula para a gente ver isso. Então, vamos para o quadro que ali a gente vai ver um pouco mais de tudo que eu mostrei aqui nos experimentos. Certo? Vamos ali. Então, o laboratório virtual que mostrou para vocês o ponto cego vai mostrar agora, mostrou para vocês os pontos cegos, nos ajudou a entender como isso funciona. Quais são os pontos cegos do motorista aqui no quadro? Quais são na tela aqui, quais são os pontos cegos desse motorista? O campo de visão, o espelho está aqui, certo? Aqui o prolongamento, certo? Então, quais seriam os campos de visão dele? Quais seriam os pontos cegos? O campo de visão está aqui e aqui seriam os pontos cegos, onde ele não enxerga, certo? Então, se ele não enxerga esses pontos, os pontos também não enxergam ele. Então, lembra da reversibilidade, os raios? Então, seriam os pontos cegos aqui. Então, se tivesse um ciclista ou alguém por aqui, o motorista não enxergaria. Informação de imagens que eu falei para vocês e mostrei ali, nós temos uma imagem aí demonstrando e ali a gente pode ver que a formação de imagens tem uma fórmula. Então, essa fórmula é aquela ali que está no quadro. Anote aí, N, o número de imagens, esse N, é 360 dividido por alfa menos 1. Esse alfa seria o ângulo o ângulo entre eu vou chamar de ângulo de abertura. Ângulo de abertura dos espelhos. Dos espelhos. Então, o ângulo de abertura dos espelhos é o alfa. Se esse ângulo, por exemplo, for 60, né? Então, se esse ângulo aqui for 60 graus, então, eu vou ter aqui a divisão de 36 por 6, eu vou ter 6 menos 1, que é esse menos 1 aqui, então, eu vou ter 5 imagens. 5 imagens formadas. Então, é simples, é só subtrair o valor do ângulo, é só, na verdade, dividir o valor o 360 pelo ângulo e subtrair 1. Então, é uma quantidade de imagens. Isso é uma questão bem simples, guarde esse resultado, anote essa fórmula para que você não fique, não perca esse tipo de exercício, é um exercício fácil, é só saber essa formulazinha e compreender essa quantidade que se forma de imagens. Certo? A gente já fez o experimento, espelhos, mostrei para você já, para a gente identificar essas duas formas de demonstrar a quantidade de imagens que formam em uma abertura de espelhos. A gente vai falar um pouco sobre translação do espelho. Não esqueça que você tem que anotar isso, não basta só olhar o vídeo, porque essas anotações são importantes, então já anote. a velocidade de uma imagem quando o espelho se translada, quando ele é, o que é a translação do espelho? O espelho vai para trás, por exemplo. Está com o espelho aqui, o espelho vai para trás, vai para frente, vai para trás, enfim, você está indo para frente, o espelho vai para trás. Então, se está parado, o espelho vai para trás. Aí, quando o espelho vai para trás, uma distância X, certo? A imagem também se desloca, certo? Então, quanto se desloca essa imagem? Se o espelho saiu com uma velocidade X, a imagem também teve um deslocamento de velocidade, certo? Então, anote aí que a velocidade da imagem vai ser igual a duas vezes a velocidade do espelho. Tem demonstrações matemáticas, sim, mas aqui na física a gente não vai se ater, como uma revisão do Enem, a gente não vai fazer essa demonstração, mas ela está aqui. Olha só, a distância X entre o objeto e o espelho mais o X entre o espelho e a imagem mais o D, que é essa distância entre a imagem na posição 1 e a imagem aqui na posição 2, seria X mais X mais D. A soma de tudo seria X e X mais D. Vai ser igual a essa soma de X mais D mais X mais D. Então, isolando tudo, eu vou ter essa verdade. vai ficar 2X vai cortar com 2X, D igual a 2D, certo? D igual a 2D. Então, matematicamente não é tão complexo de demonstrar. Se a distância D é igual a 2D, duas vezes a distância percorrida aqui pelo espelho, certo? Então, ele vai precisar do dobro da velocidade. Então, a velocidade da imagem foi duas vezes a velocidade do espelho. Então, se a distância da imagem é duas vezes D, então, a velocidade é duas vezes a velocidade do espelho, certo? Então, essa parte de translação do espelho. E a rotação do espelho? Aqui tem um espelho que está rotacionando, esse espelho está aqui, está na horizontal, e do nada esse espelho ou alguém empurra, ele faz assim, ele desce aqui, rotacionando, ele está preso aqui no eixo e ele faz isso aqui, certo? Então, aqui nesse caso, nós temos um raio incidente que estava chegando nesse espelho e refletiu. Então, estava chegando no espelho e refletiu. Se nós pegarmos o prolongamento desse raio refletido, ele vem até aqui, ele desce aqui no outro espelho, atravessa o outro espelho, certo? Então, quando esse espelho se inclinou para baixo, esse raio incidente, ele foi até onde o espelho, a nova posição do espelho, não são dois espelhos, é um espelho que fez, que desceu, que girou, girou para baixo. Ele está preso no meio, ele gira, se ele girasse todo ele ia formar um círculo, certo? Se ele girasse todo ele ia formar um círculo, mas ele desceu só algum ângulo aqui que eu não sei qual é, alfa. Então, quando ele chegou aqui, embaixo, esse raio incidiu aqui e refletiu aqui. Se eu prolongar o raio refletido da primeira posição do espelho com o raio refletido da segunda posição do espelho, eu tenho um ângulo que ele chamou aqui de ângulo delta, podia ser beta, mas enfim, em alguns livros trazem ângulo beta. Mas o que eu sei aqui matematicamente, que a gente não vai fazer essa comprovação matemática, mas vamos demonstrar que esse ângulo delta é igual a duas vezes alfa. Não demonstrar matematicamente, certo? Nós não temos tanto tempo para isso, mas é importante saber que esse ângulo é igual a duas vezes o alfa. Então, aqui se for 30 graus, aqui vai ser 60 graus. E a gente pode achar o ângulo alfa ainda prolongando a normal daqui com a normal daqui. Ou seja, a normal da primeira posição do espelho com a normal da segunda posição do espelho, a gente acha o valor de alfa também. Certo? Então, gente, a gente para por aqui. Agradeço a vocês por assistir mais essa aulinha de física. Não percam as próximas. Estão imperdíveis. Nós vamos ver muita coisa nova. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Partiu passar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto